Pessoal, vamos discutir então mais um capítulo do nosso curso de Sistemas de Informação para Logística. Agora nesse capítulo 13, nós vamos falar um pouquinho da logística do e-business. Antes da gente seguir adiante, seria interessante a gente pensar um pouquinho sobre as diferenças que existem entre e-business e e-commerce. Esses dois termos aparecem muito na literatura, mas talvez a gente consiga, ao discuti-los um pouco, perceber que os negócios na internet podem ir muito além da simples compra e venda de produtos usando a internet. Então, um termo consagrado, e-commerce, ou comércio eletrônico, aliás, esse ezinho na frente, em geral, aparece acompanhado de muitos outros termos e ele se refere àquilo que a gente faz hoje usando sistemas de informação de uma forma conectada em rede, principalmente por meio da internet. Então, o e-commerce, tradicionalmente, é a compra e venda utilizando esses meios digitais, mas, em geral, o termo se restringe a isso, comprar e vender eletronicamente. E-business, ou negócio eletrônico, tem uma conotação mais abrangente. O negócio eletrônico pode ir muito além de simplesmente se realizar uma compra ou uma venda pela internet ou por algum outro meio digital. Nós podemos pensar nas diversas atividades de agregação de valor que acontecem dentro de uma empresa ou que acontecem entre uma empresa e seus fornecedores e seus clientes como sendo atividades que podem ser caracterizadas como sendo atividades de e-business ou de um negócio eletrônico, desde que, obviamente, elas aconteçam utilizando-se, então, desses meios digitais. Então, o e-commerce, ou o comércio eletrônico, envolve uma visão mais restrita ou mais restritiva de todo o potencial da internet para a realização do negócio da empresa. Nesse slide aqui, nós afirmamos que tudo o que move a empresa moderna e que ocorre por meio da internet, como relações com bancos, envio de documentos para clientes e fornecedores, contatos com esses clientes e fornecedores, envio de informações para o governo e assim por diante, pode ser, então, percebido e entendido como e-business. Notem que essa visão, então, de negócios eletrônicos ou de e-business, ela nos expande o nosso potencial de uso da internet para muito além do que a gente poderia até mesmo imaginar alguns anos atrás. Muito do que a gente vê ser feito hoje, principalmente por aquelas empresas que compreendem a forma como a internet pode melhorar os seus negócios, envolve atividades que no passado não eram atividades pensadas no relacionamento de empresas e seus clientes ou seus fornecedores. Hoje, as empresas podem se envolver muito mais proximamente com seus fornecedores, de modo que esses sejam percebidos pelos clientes, em alguns casos, inclusive como se fossem departamentos da própria empresa. Nós temos aí vários exemplos de empresas que se organizaram de um modo que os seus fornecedores atuam dessa forma, sendo percebidos pelos clientes como se fossem parte da própria empresa. Talvez o exemplo que tenha ficado mais consagrado a partir da década de 90 e nos primeiros anos desse nosso novo milênio tenha sido o caso da empresa Dell, que num mercado de computadores em que tradicionalmente as empresas montavam computadores e colocavam esses computadores nas prateleiras de uma loja para vender, a Dell percebeu que podia inverter a lógica e transformar o que era esse produto, então um produto de prateleira, num produto a ser vendido sob encomenda. Ela começou a fazer isso já na década de 80, vendendo computadores configurados a partir do contato dos clientes com a empresa pelo telefone, usando uma linha dessas de tipo 0800, né? Mas na sequência, assim que a internet começou a estar mais disponível para as empresas realizarem negócios, ela percebeu que era possível configurar um website de modo que os próprios clientes pudessem chegar lá e definir os produtos que queriam exatamente do jeito que queriam. E ao fazer isso, a Dell conseguiu não só estabelecer um canal de diálogo privilegiado com todos os seus clientes, em que o cliente dizia exatamente o que queria, e toda vez que um cliente dizia o que queria, ele também passava informações importantes para a empresa sobre o que outros clientes podiam querer no produto, mas além disso, permitiu transformar aquele produto que antes era um produto que eu chamo aqui de prateleira, num produto a ser vendido por encomenda e, portanto, num produto que você não precisa ter em estoque antes do cliente solicitar o produto, né? Então, percebam que o e-business pode ser muito maior do que uma mera compra ou venda pela internet, porque ele permite que a empresa estabeleça esse diálogo quase imperceptível, que como um diálogo, que ocorre, por exemplo, quando um cliente, ao entrar no website de uma empresa, começa a clicar sobre as configurações do produto que ele gostaria de adquirir. Por que eu chamo isso de um diálogo? Porque ele... é como se a empresa perguntasse, você quer, no caso de um computador, você quer um monitor maior ou um monitor menor? Você precisa de um computador com muito espaço de armazenamento em disco ou com menos espaço? E, à medida que o cliente vai respondendo todas essas questões, o processador que você precisa é o processador mais rápido ou pode ser o processador mais lento? É claro que o cliente vai escolhendo e, à medida que ele vai fazendo a escolha, esse produto vai se configurando como algo a ser produzido na sequência, vai se definindo um preço, mas, ao mesmo tempo, vai se definindo o que esse cliente precisa. É como se houvesse uma pesquisa em que alguém da empresa está tomando nota de tudo aquilo que o cliente acha importante para depois entregar para ele um produto exatamente do jeito que ele gostaria de receber. Esse diálogo com o cliente vem sendo pregado por alguns dos principais especialistas do marketing, como o Regis McKenna, por exemplo, desde a década de 90. Talvez agora esteja muito mais claro para todos nós o quanto a internet e outras ferramentas de sistemas de informação podem nos ajudar na construção desse diálogo. Mas o fato é que já está lá desde essa época, outros autores como Toffler, por exemplo, já falavam em coprodução, em prosumers, produtores e consumidores de produtos sendo as mesmas pessoas ou trabalhando de uma forma muito próxima. Isso já faziam lá no final da década de 80 e começo da década de 90, de certa forma antecipando todo esse potencial que os negócios eletrônicos poderiam nos oferecer nos dias de hoje. Existem muitos relacionamentos a serem explorados nos negócios eletrônicos. A nossa apostila aí fala, obviamente, daquele que é o primeiro em que todos nós pensamos, no que a gente chama de relacionamento entre empresas e seus clientes. Muitas vezes se chama isso de B2C, ou Business to Consumer, a primeira siglazinha que aparece aí nesse nosso slide. E o Business to Consumer, então, envolve basicamente essa ideia da empresa se apresentar usando a internet para seus clientes e interagir com eles de modo a proporcionar um melhor produto, uma melhor experiência de compra e assim por diante. Esse não é o único caso em que negócios eletrônicos podem oferecer uma melhor oportunidade para as empresas do que as formas tradicionais de negócio, ou pelo menos formas eficientes e que aproximam os agentes que estão envolvidos. Uma outra possibilidade muito explorada nos dias de hoje é o que a gente chama de B2B, na nossa segunda sigla ali. Business to Business. Empresas que se relacionam com outras empresas por meio dos nossos sistemas eletrônicos. Em uma aula anterior, a gente já falou um pouco sobre troca eletrônica de dados, que é basicamente uma ferramenta tecnológica para permitir que determinados negócios interajam com outros negócios, quer dizer, business interajam com outros business de um modo que os seus sistemas possam conversar diretamente uns com os outros sem interferência humana para aumentar a agilidade, para aumentar a rapidez de interação entre essas empresas. A nossa apostila fala também em consumer to consumer, consumidores se relacionando com outros consumidores. Isso acontece de uma forma muito óbvia, por exemplo, quando a gente tem nesses sites como o Mercado Livre e no site que o inspirou internacionalmente, o eBay, a possibilidade de pessoas normais, de indivíduos vendendo produtos para outros indivíduos. Então, de certa forma, a interface que o Mercado Livre utiliza para que nós possamos interagir com outros clientes, ela é uma interface que divulga essa ideia do cliente se relacionando com outro cliente ou do consumidor se relacionando com outro consumidor, embora, a partir da perspectiva do próprio Mercado Livre, essa também seja uma interface de business to consumer, porque é o negócio Mercado Livre interagindo com os seus diversos clientes. Mas notem que nesse caso específico do Mercado Livre se confirmam aquelas profecias lá das décadas de 80 e de 90 de que os clientes virariam os produtores. De certa forma, nós usamos o Mercado Livre e outros sites como esse para interagir com outros clientes, produzindo os nossos próprios, produzindo entre aspas, mas produzindo, se não os nossos produtos, produzindo o nosso negócio. E dessa forma, viabilizando o negócio do próprio Mercado Livre. Uma outra possibilidade ainda, business to government. As empresas utilizando meios eletrônicos para interagir com governos. Basicamente, isso pode ser feito com os mais diversos fins, mas um deles é para conseguir cumprir com as suas obrigações tributárias, para garantir que os impostos das empresas estejam sendo pagos de acordo com a legislação, mas também para obter as mais diferentes guias do governo. Isso acontece em ambas as direções. A gente tem o business to government, que está apresentado aí na nossa apostila, mas também existiria uma outra possibilidade, que eu apresento um pouquinho ali para adiante, que é o government to business. Dependendo de quem parte a iniciativa, nós temos um sistema que é de empresas para interação com o governo, ou podemos ter também o governo interagindo com as empresas, com os negócios. Ainda uma outra possibilidade, business to employees, um relacionamento entre a empresa e seus próprios funcionários. A gente poderia pensar nisso como sendo a própria intranet da empresa, de certa forma, é uma forma da empresa se relacionar com os seus empregados, e fazer com que seus empregados se relacionem uns com os outros, tornando o negócio mais interessante. Mas, ao mesmo tempo, vamos supor que você tenha lá dentro do sistema da empresa, esse sistema acontecer dentro da intranet, uma possibilidade de que o empregado possa, de alguma forma, definir em que momento, ao longo do ano, que há suas férias, e assim por diante. Isso aí poderia ser considerado como um sistema de relacionamento da empresa com os próprios funcionários. O último conjunto de letrinhas que aparecem lá é aquele government to... O C muda um pouquinho quando a gente fala de governo, falando com pessoas, a gente já não está mais falando de governo e clientes, a gente está falando de governo e cidadãos, mas continua sendo a letra C, tanto no português como no inglês. Então, government to citizen, nesse caso, não to consumer, são sistemas em que governos tentam se relacionar com clientes. Desculpe, de novo, com cidadãos. É claro que muitas vezes a gente já confunde a lógica de cliente e cidadão, porque uma das atividades que governos oferecem aos seus cidadãos são serviços. E quando um governo oferece serviços a um cidadão, o cidadão passa, de certa forma, a ser um cliente do governo. Eu, particularmente, gosto muito de pensar no cidadão antes como cidadão do que como cliente, porque quando a gente pensa dessa forma, a gente não olha para o governo como sendo alguém que está agindo só em nosso nome ou para nos prestar algum serviço, mas a gente olha para nós mesmos como sendo cidadãos e pensando de que forma nós podemos ajudar a construir uma comunidade melhor, uma sociedade melhor. Então, vejam como o e-business é muito maior do que o e-commerce. Quantas possibilidades existem aí de relacionamento entre diversos agentes. Eu procurei, nesse slide, brincar com essas letrinhas, colocá-las em ordens inversas. É possível que a gente conseguisse encontrar ainda outras possibilidades, mas essas aí seriam, pelo menos, as mais usuais. Desde a década de 90, a gente tem procurado estudar, quando eu digo a gente aqui, a comunidade científica na área de sistemas de informação, tem procurado entender de que formas, então, e-commerce e e-business entram dentro da lógica das nossas empresas e o que precisam as empresas fazer para obter sucesso ao realizar iniciativas de comércio eletrônico ou de negócios eletrônicos. Um desses primeiros autores a tratar de negócios eletrônicos ou de business no mundo foi Calacota. E ele propõe lá dez regras que ele considera, dez regras de ouro, para que as empresas tenham um bom desempenho em negócios eletrônicos. Nós vamos discutir cada uma delas rapidamente aqui, mas eu diria, usem essas regras como formas de pensar os negócios em que as empresas de vocês estão envolvidas usando a internet e ver se, de fato, vocês estão indo numa linha em que consigam explorar o máximo do potencial das novas tecnologias para fazer negócios. Então, a primeira dessas regras é a tecnologia não é algo a ser levado em conta depois que você formula uma estratégia, é a razão de se formular a estratégia. Diferentemente de outras funções ou atividades empresariais que já são mais estáveis, a tecnologia, principalmente a tecnologia da informação, mudou muito nos últimos anos e hoje, de fato, o estrategista organizacional, aquele que está pensando em como a organização deve ser no futuro, ele deve, até para pensar que estratégias desenvolver, ele deve pensar de que forma a tecnologia muda as minhas possibilidades. A tecnologia da informação passou a ser algo muito importante no ambiente de negócios e as empresas que não pensarem na tecnologia para, então, formular suas estratégias perdem uma enorme possibilidade de melhorar o seu desempenho, principalmente nessa construção de diálogo com clientes e numa integração maior com os seus fornecedores. Uma segunda regra, agilizar o fluxo de informação para tornar mais eficiente a produção e a movimentação de produtos físicos. Trafegar bits reduz a movimentação de átomos. Quando ela diz assim, se eu melhorar o meu fluxo de informação, eu posso, com isso, reduzir a necessidade de fluxo de produtos de um lado para o outro. Não no sentido de que esses produtos não precisem ser deslocados até os clientes. É óbvio que para que o cliente possa usufruir de um produto, ele vai precisar que esse produto chegue até ele na hora certa e na quantidade certa. Mas notem que, para garantir que chegue na quantidade certa e na hora certa e no lugar certo, a informação é o essencial. O que a gente quer é evitar fluxo de produtos ou fluxo de materiais para lugares indesejados, para lugares onde eles não estão sendo solicitados. Então, muitas vezes a gente diz que um bom fluxo de informação reduz sensivelmente a necessidade de fluxos físicos, de outros fluxos físicos. Porque eles vão acontecer só nos casos em que realmente devem acontecer e de forma a garantir que o produto esteja disponível no lugar correto, na hora correta. Terceira regra. Não ser capaz de perceber que a internet muda tudo leva ao fracasso empresarial. Então, de certa forma, isso aqui está relacionado lá com o primeiro item já. A internet muda tudo. No passado, as empresas faziam seus produtos e empurravam para o mercado. E aí torciam para que o cliente se interessasse pelo produto. Com a internet, a gente pode mudar essa lógica e, como eu já disse antes aqui, torná-la uma lógica mais próxima de uma lógica de encomenda em que o cliente diz o que quer e a empresa se aproveita desse conhecimento do próprio cliente, que sabe o que quer, para conseguir produzir um produto mais ajustável. Quarta regra. A internet ajuda a empresa a ouvir o cliente. Eu venho falando até agora aqui que a internet nos ajuda a construir um diálogo com o cliente. E daí vocês vão dizer de que forma que construir um diálogo é diferente de ouvir o cliente. Ouvir o cliente parece ser um movimento só na direção contrária. É o cliente falando com a empresa. E, de fato, é isso que a maior parte das empresas precisa fazer agora. Falar para os clientes as empresas já estão acostumadas a fazer há muito tempo. Desde a Revolução Industrial, as empresas falam, pegam um megafone e dizem o meu produto faz isso. Agora ela precisa ouvir um pouco o cliente, mas eu gostaria que o seu produto fizesse também uma coisa diferente. E percebo que aí estabelece-se o tal do diálogo que eu venho insistindo aqui. Regra 5. A tecnologia não deve ser usada apenas para criar o produto, mas para mudar a experiência do cliente com ele e com a empresa. Muitas vezes as empresas usam a maior tecnologia, a tecnologia mais sofisticada para desenvolver seu produto, mas depois percebam que se essa tecnologia também não for usada para se relacionar com o cliente nos momentos seguintes, o diálogo não acontece. E esse diálogo não acontece e não permite que os clientes digam para a empresa o que está legal e o que eles gostariam de ver de uma forma diferente. Regra 6. Modelos de business devem ser flexíveis e reconfiguráveis para atender necessidades específicas do cliente. Tecnologia de informação pode ser criada para atribuir rigidez ou flexibilidade aos processos. Se a gente estivesse pensando em processos industriais para fazer sempre a mesma coisa, talvez até a nossa intenção fosse usar sistemas para obter rigidez, para garantir que as coisas fossem feitas sempre daquela forma. Mas num mundo que muda tão rapidamente, inclusive em função de a gente estar conseguindo estabelecer diálogo com os clientes, nós talvez não precisemos mais desses sistemas rígidos que nos fazem, que garantem que a gente consiga fazer sempre exatamente a mesma coisa. Talvez o que a gente precise mais agora são justamente sistemas que permitam que a gente vá ajustando o que a gente faz àquilo que os clientes consideram mais importante. Regra 7. Alianças de negócios que aumentem o valor produzido são essenciais e mais fáceis de serem desenvolvidas com o apoio das modernas tecnologias de informação e comunicação. TICS é mais uma daquelas siglas que aparecem tanto aí para a gente nos dias de hoje. Sempre as três letrinhas, né? Cada vez com um significado ligeiramente diferente, mas todas elas envolvendo tecnologias de informação que podem mexer com os nossos negócios. Porque isso ficou muito mais barato, muito mais fácil coordenar atividades, organizar atividades que envolvem também fornecedores externos. Mas para que isso aconteça, tem que haver essa intenção de, de fato, se estabelecer alianças de negócios com outros, com fornecedores, com parceiros, que colaborem entre si e colaborem entre si não só em um determinado momento, mas no longo prazo. As tecnologias contribuem para que isso aconteça. E se eu for voltar lá no exemplo da Dell, eu posso pensar agora no outro lado do negócio deles. Eu já falei um pouco na forma como eles transformaram a forma de se relacionar com o cliente, permitindo que o cliente configurasse o próprio produto. Agora nós podemos pensar um pouquinho na forma como a Dell opera os seus negócios relativamente aos seus fornecedores. Quando o cliente diz o que ele quer, pelo site da empresa, essa informação é passada pela Dell imediatamente para os seus principais parceiros, de modo que eles já possam ir ajustando esse produto, principalmente considerando que a Dell não é uma produtora, ela não é um fabricante de computadores, ela é uma montadora que se beneficia de ter vários parceiros, todos eles muito confiáveis naquilo que fazem, mas todos eles atuando como se fossem praticamente uma empresa só. Então, a tecnologia, no caso, no modelo Dell, que eu falo aqui como modelo Dell, não para fazer propaganda dessa empresa especificamente, até porque nos últimos anos o modelo já nem tem sido mais tão bem sucedido para a própria Dell, mas para fazer propaganda do modelo em si como um modelo muito interessante para que outras empresas se beneficiem de maior flexibilidade na condução dos seus negócios e de uma parceria ativada por sistemas de informação mais forte com seus fornecedores. Oitava regra, os desafios logísticos não devem ser ofuscados pela facilidade de se criar novas interfaces com clientes e fornecedores na web. Isso é muito importante, né? A gente criar uma tela no computador em que um cliente pode sair clicando sobre opções e assim configurando o seu produto parece um sonho daquilo que as empresas devem fazer. Mas a gente tem que pensar que para cada clique do cliente, eu vou ter que de alguma forma ter uma maneira diferente de atuar como empresa. O meu processo produtivo vai ter que se ajustar a essa flexibilidade maior que eu estou colocando lá nas mãos do meu próprio cliente. Se eu estou dialogando com o cliente e permitindo que ele diga o que quer, eu tenho que, do outro lado, configurar o meu processo para garantir que eu consiga entregar isso que eu estou prometendo para ele. Em muitos casos, a gente percebe de empresas que até percebem o quanto devem conversar com o cliente de um lado, mas elas não fazem a outra parte da lição de casa, que é garantir que os seus processos produtivos, então, sejam ajustados para permitir aquele diálogo com o cliente. Para resumir um pouco a ideia do que precisa ser feito, é se eu vou dar para o cliente alternativas para que ele configure o produto, eu tenho que tornar o meu produto lá no outro extremo um produto mais modular, de modo que eu rapidamente possa encaixar esses módulos e proporcionar para o cliente um produto mais próximo do que ele precisa, sem ter que desenvolver um produto especificamente para cada cliente. Então, modularização passa a ser algo muito importante para a gente. Regra número 9, desenvolver rápido uma estratégia flexível é fator-chave de sucesso. O mundo tecnológico evolui muito rapidamente, a gente já disse lá desde o início, desde a regra número 1, de que a estratégia organizacional hoje deve levar em conta as possibilidades tecnológicas, e só aqueles que têm isso em mente acabam conseguindo ser ágeis o suficiente para gerar essas estratégias flexíveis antes da concorrência. E por fim, a última regra sugerida por Calacota, e que é uma regra muito importante quando a gente está falando de grandes mudanças organizacionais, é que uma forte liderança é sempre imprescindível. A mudança tecnológica necessária para que uma empresa consiga fazer negócios eletrônicos e consiga fazer negócios eletrônicos se aproveitando das oportunidades que as novas tecnologias proporcionam sempre vai depender de a alta administração da empresa, seja ela uma grande empresa ou uma microempresa, mas a alta administração, enfim, os seus decisores estarem convencidos de que esse é o caminho a ser seguido, de que essas são as coisas que precisam ser feitas para que a empresa seja bem sucedida. Não dá para deixar isso apenas nas mãos dos setores, dos departamentos da empresa, mais ligados à área tecnológica. Não vai ser o gerente de informática que vai conseguir convencer outras áreas da empresa de que tecnologia agora é algo essencial para o negócio. O presidente da empresa tem que estar convencido disso. Bem, gente, eu espero que vocês tenham gostado e assimilado dessas ideias sobre negócios eletrônicos e percebido que eles vão muito além do puro comércio eletrônico, de compra e venda para a internet, que tem muito mais que a gente tem que explorar e que isso vai causar um impacto muito grande na logística, principalmente em função daquilo que se discutiu numa dessas regras que diz não adianta eu ter uma interface bonitinha na internet se depois os meus processos produtivos e logísticos não dão conta de entregar para o cliente aquilo que o meu diálogo prometeu. Legal? Nos vemos na próxima, então. Tchau.